Ziza Fernandes escreveu o livro Palavra de Mulher, Diário de uma Vida em Busca de Sentido. Em entrevista à jornalista Andria Piai, a cantora falou um pouco mais sobre sua experiência na pandemia. A cantora Ziza Fernandes já publicou quatro livros. O mais recente, Palavra de Mulher, é uma partilha de sua intimidade com Deus por meio da escrita. Ele não segue uma ordem exata cronológica todos os dias do ano, porque não são todos os dias que eu tenho esse tipo de oração escrita documentada. E eu escolhi ser muito sincera com o meu público, escolher os melhores textos, mesmo que em alguns eu tenha escrito e não tenha escolhido para entrar no livro. E ele é uma ajuda direta a quem tem dificuldade de falar consigo mesmo, de se conhecer e de falar com Deus também. Ele é uma ferramenta eficaz de autoconhecimento. O livro traz QR Code que possibilita o leitor interagir através do celular. Segundo Ziza, a obra não é voltada só para mulheres. Porém, é um jeito especial de valorizar a fé da mulher. E eu acredito que o eixo de todas as multifunções da vida de uma mulher reside em ela nunca esquecer que ela é o fogo da fé no lar. Ela é aquela chama numa lareira espiritual que existe dentro da casa de cada um de nós, que nunca pode apagar. A publicação do livro intitulado Como um Diário celebra os 30 anos de carreira de Ziza Fernandes, uma das vozes femininas mais conhecidas na música católica. A cantora ressalta uma canção escrita durante a pandemia, considerada a cereja do bolo para comemorar sua missão evangelizando. A gente vai carregar uma marca dessa pandemia para o resto da vida, né? E essa marca tem que se transformar em algo que gere esperança. A gente não pode ficar só com um olhar sobre a nossa dor, a gente tem que pensar que a vida eterna existe, nos espera, né? A dor passou, a morte passou pela minha casa também, mas é aquela coisa que às vezes a gente acha que só a gente está sentindo, né? Por isso que a letra diz, tem o meu coração nos teus caminhos, mesmo se a solidão for o meu espinho. Porque às vezes a gente acha que ninguém está entendendo a dor que a gente está sentindo. E realmente, ninguém vai entender a dor que a gente está sentindo. A dor é personalizada. E acho que foi um jeito de transformar isso tudo do ano passado e desse ano em música, em livro. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão. Aleluia Aleluia